A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala ai galera! Bem vindos a Hardline Games Fiz um teste em vez daqui Vamos... Vamos iniciar mais um gaming Vamos iniciar mais um gaming Devido a problemas com AIV E negócios de timing Essas coisas todas Eu vou pegar aqui fora Por fora Por fora As transitory lands Of the Lords of Cinder converge Inventuring north The pilgrims Discover the truth Of the old words The fire fades And the Lords And the Lords go without thrones When the link of fire Is threatened The bell tolls Unearthing the old Lords of Cinder From their graves Aldrich Aldrich... Saint of the deep Farron's undead legion The Abyss Watchers Farron's undead legion The Abyss Watchers And the reclusive Lord Of the profaned capital Yawn the Giant The Space Of the Great Lads of Cinder And the Sin Of the Great The Dragon Acrobat The Dead Ano Odd Only in truth The Lords Inventuring North The Lords will abandon their thrones E o Unkindledo vai surgir Nameless, accursed undead Unfit even to be Cinder And so it is That ash seeketh embers Thank you Amém. Essa entrada é muito da hora. Quer dizer... Eu acho ela muito da hora. E levantando daquele som, meu marotado! Estando profundo. Então, vamo lá, vamo que vamo. Vamo pegar logo você aqui. Parece que tem um bagulho bem aqui. Aqui ó. Acho que é no New Game mais. Nem queria dar uma... Nem queria dar uma... Como você foi muito... Insolente. Tá ousado, hein? Pelo amor de Deus. Ele tá dando um... Umas travadinhas chatas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que... Se é alguma coisa que eu possa tá fazendo. Não tem... Não tem... Não tem nenhuma coisa errada aqui. As coisa da X. As coisa da X. As coisas da X. As coisas da X. Vem. Mas... Vamos lá. Vem. Vem. Que... Vem. 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Oxi Eu me pergunto Como Vem aqui Ap 나타�pness Faz informação Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que é isso? Pode pegar aqui, dá uma pancadona Ela tem que ser rápida pra subir Tem que deixar ele atacar Duas pancadinhas, não mais que isso Não é seguro Peraí Perdi o time, já era Ele fica paradão feito idiota, você ia arriscar Fácil, fácil Só pra pegar essas quatro mil souls aqui Nesse caso eu vou sentar na bonfire aqui Normalmente eu não gosto de ficar Dando restart em game não Fazer o que né Manda como a gente quer Eu vou pegar a bomba que ta ali embaixo Manda como a gente quer Vai Por que você vai seminar Vai 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 Se a onda aqui é jogar sem roupa, então vamo. Depois de pegar a bomba, eu vou recuperar aquele êxtus. E agora? Eu não vou. Fica parado ali, já vou direto pro boss. Dessa forma ele é um boss fraco. Meu Deus do céu, como é que essa lança ainda me pega? Fica parado ali. Fica parado ali. Fica parado ali. Fica parado ali.